Você quer ter o GB WhatsApp instalado aí no seu smartphone, atualizado a versão mais nova de 2020 de julho? Então fica no vídeo que eu vou te ensinar a como baixar e instalar esse app que a galera tanto gosta. Solta a mira! Bom, eu sou o Matheus do canal Tecoteus.br Impossível não gostar desse canal que você está agora, ele é meu. Então, vamos para o vídeo. Aqui eu já estou sem enrolação, né, como sempre. Aqui eu já estou aqui na telinha, você vai ir no link na descrição, ou seja, vai clicar e já vai vir direto para cá. Beleza? Então vai ter o GB WhatsApp 2. A gente vai clicar no botão verde aí para fazer o download. Vai aparecer aqui, ó, inglês ou português. Se aparecer, você clica no X e depois clica em fazer download. Então eu vou descer a telinha aqui e ele vai estar fazendo o download aí para mim. Vamos aguardar finalizar. Olha, finalizou aqui, tá? Ele vai ficar assim minimizado, para a gente maximizar, é só clicar na setinha aqui onde tem agora. Você clica em cima, ó, da setinha. E ele vai maximizar. A gente clica em cima, sem enrolação, vai estar promovendo o app, aquela coisa arada toda. E a gente vai aqui em instalar, aqui no cantinho. E vamos aguardar ele fazer a instalação desse app. Olha, app instalado com sucesso, agora a gente vai clicar em abrir. E aqui já a gente vai estar aqui no WhatsApp, cara. A gente vai estar aqui no GBWhatsApp, cara. Que vocês tanto gostam. A gente vai esperar carregar e instalar. Ó, a gente vai clicar em permitir, aquela coisa toda, concordar e continuar. E aqui você vai colocar o seu número. Eu vou colocar o meu aqui, tá? Pronto, nessa parte aqui você bota o seu número, o meu vai estar embaçado, ok? Então a gente vai clicar em avançar. Aí vai pedir para confirmar o número, tá certo? De dar um ok. Agora a gente vai esperar chegar o SMS aí. Ó, chegou aqui o SMS, ele já vai direto. Era para ir direto. Não foi, eu vou botar 480. E vamos aguardar ele confirmar aí. Ó, ele confirmou. A gente vai clicar em continuar. Como a gente não tem backup aqui, ele já vai direto. A gente não tem backup, então ele já vai direto. Eu vou botar meu nome. E ele dá um avançar. Pronto, aqui a gente já vai estar dentro do GBWhatsApp, ó. Vai estar configurando aí. E houve muita mudança, tanto de design, quanto de layout. Botão mudou para outro lugar. Galera está confundindo aí o oculto online, não encontra mais. E aqui estamos no nosso WhatsApp, tá? A galera estava perguntando. Tem como eu juntar conversas grupo? Não tem como, cara, tá? Não tem como, tá bom? Vai ficar sendo o que é. E aqui é a nova versão, tá? E agora vamos aqui, ó. Como ocultar online. Mesma coisa, clica no mais relógio. Pronto, vai reiniciar. Ninguém vai me ver online nessa vida. Se o relógio estiver bloqueado aqui, ó. Ninguém vai ver que você está online, tá? Aqui temos os grupos, as conversas. Tem atualização novas, ó. O extra, follow. Eu vou trazer um vídeo só explicando como usar ele. Separado desse, tá? Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de deixar o like. Dúvidas? Bota aí no comentário abaixo que eu vou estar tirando. Por favor, segue nós lá no Instagram. Não é mais o TechTills, tá? É alisson.mateus__7 Eu acho que tem um underline. Não tem, não tem. É só alisson.mateus7 Tá? Segue nós lá. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau!